Demorou meia hora pra chegar no final da ladeira Daqui a pouco eu mandei Olha ele bebendo de novo Daqui a pouco ele bebendo de novo Como é que ele anda essa pessoa? Assim é Cuide a história de novo, Crescu Ele pediu a cumprir o que? Olha o Bernays aqui Como foi? Mostra aí como foi que você tava mancando Eu Ganha externo é o máximo Porque ele é desse A câmara de Neto é massa Nome dos outros Não, você falou de Borboleta Borboleta MC, entendi Olha o gráfico O gráfico daquela árvore verdinha Com Rafa, as três luzes Além de filmar tem que saber visualizar o gráfico Que chama arte visual É butterfly né? Butterfly 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 Barboleta Butterfly 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 Não, ele que é da macumba Não, não faz mim não Vã não Ivo Samarino, minha respeite que eu sou Ivo Samarino É Ivo Van Rádio o nome do canal Van Nudes Van Nudes 2014 Morando de bater Todo mundo come esse cupo que eu não posso comer Eita Manifestador Mariel, minha filha, vem aqui Pode filmar daqui ó, cada luz e já luz Eu faço essa oração para a saúde física que a gente pega e te protege da cabeça de uma pica Peraí Aquela música, aquela música aí Ele tá gostando Vai cantar música Canta música aí pra filmar aí Canta música aí É peraí Vai Já faz três dias que eu não como Numas quartas do almoço É por causa do teu carinho Eu quero comer, mas não posso